A violência nas rodovias federais aqui do estado. Um levantamento nacional apontou que o Espírito Santo é o quarto com o maior número de acidentes em BRs do país. Foram pelo menos 230 ocorrências a cada 100 quilômetros de rodovia. Atropelamentos, engavetamentos, colisões como o flagrante registrado neste vídeo feito na BR-101 em Churi. Na ocasião, o motorista invadiu a contramão e atingiu um ônibus. O condutor do veículo de passeio morreu na hora. Estes são alguns fatores que levaram condutores e passageiros aos hospitais ou ao óbito. Após acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo, o estado registrou cerca de 231 ocorrências com vítimas a cada 100 quilômetros no ano passado. Nós temos a BR-101 com 460 quilômetros de extensão, mais a 262 com 196. O caso da BR-101 é uma BR muito movimentada, que corta grandes aglomerados urbanos. Por esse fluxo ser muito grande, nós temos a ocorrência de acidentes. O dado coloca o Espírito Santo em quarto lugar no ranking atrás do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, que registraram índices de ocorrências ainda mais altos. Outro dado preocupante são os acidentes envolvendo motociclistas. Só no ano passado foram mais de 1.200 casos aqui no Espírito Santo. O sexto lugar no país nos registros neste tipo de ocorrência. Um dos problemas é a imprudência, entre elas o excesso de velocidade e o uso indevido do corredor. O corredor não existe uma previsão no COI de trânsito quanto ao corredor. O corredor não existe. Qual a infração quando o motociclista está no corredor? Ele não guarda a distância lateral para os veículos que estão à sua direita ou à sua esquerda. Ele vai estar dividindo a faixa de trânsito. Ao todo, as BR-101 e 262, que cortam o Espírito Santo, registraram mais de 2.600 acidentes em 2018. Para a Polícia Rodoviária Federal, as ações de fiscalização e modernização das estradas podem contribuir para uma redução ainda mais ampla. No caso da estrutura da BR-101, com a duplicação que vem acontecendo e o número de quilômetros duplicados ir aumentando, com certeza a gente vai perceber que esse número de acidentes vai diminuir, porque nós vamos ter uma obstrução física, as pistas estarão separadas e as ultrapassagens, ou se o veículo não vai invadir a contramão de maneira fácil. É, mas acima de tudo é importante que o condutor também tenha sempre mais cautela nas estradas.